Música Oi gente, tudo bom? Estou aqui gravando pela terceira vez esse vídeo Um domingo à noite Porque eu já gravei duas vezes Gente, não deu certo Não deu certo o vídeo, deu problema Ai, paciência manda Espero que agora dê certo Hoje eu vou mostrar pra vocês os aplicativos que eu uso Pra editar as minhas fotos Lá do meu Instagram Vocês gostam muito das minhas fotos Sempre me perguntam qual é o aplicativo, como é que você faz Como é que você edita as suas selfies Eu espero que ajude vocês Eu uso apenas 4 aplicativos Que são super, assim, acho que fáceis de você usar Se você não conhece, você deve conhecer Porque esses aplicativos São os 4 da minha vida, assim, de fato E é isso meninas Eu espero muito que vocês gostem do vídeo de hoje Então vem comigo acompanhar Bom, meninas Então aqui, ó Aqui em fotografia São os meus 4 aplicativos pra foto que eu uso O Facetune pra selfie Splitpic, PixArt e o ViscoCam Vou começar pelas minhas selfies, tá? Eu sempre vou primeiro, então, no Facetune Bom, selfie aberta, né? Lá no Facetune Eu tiro as selfies Normalmente eu tiro lá, assim, fora de casa Num ambiente, assim, bem iluminado, tá? O Facetune é onde você arruma a sua selfie Detalhes, sabe? São detalhes que fazem a diferença no final Então eu começo por esse botão aqui embaixo Chamado Suavizar É o terceiro, parece uma gotinha Aí eu venho, assim, aproximo a foto E eu vou vendo onde que tá as minhas marquinhas Que eu gostaria de esconder na foto Então eu vou, tipo, em volta da sobrancelha A gente tem esses pelinhos, vocês estão vendo? Tipo, nascendo Então eu dou uma suavizadinha ali Eu vou passando o dedinho E daí vocês estão vendo, ó Na testa tem umas linhas de expressão A gente passa aqui, ó Em volta do cabelo tem umas espinhasinhas E eu vou suavizando Mas, gente, é algo muito sutil, ó Aqui, ó Você suaviza um pouquinho essas linhas de expressão Mas, tipo, é sutil, tá? Não vá dar a louca de passar isso aqui demais Ele é bonito até um certo ponto Aí você vai passando Nas partes que você quer suavizar Do seu rosto Ó, já deu uma grande diferença Talvez vocês não consigam ver aqui Mas eu vendo, dá uma diferença Aí eu vou salvar Agora eu vou pra detalhes, tá? O detalhes eu sempre gosto de vir E detalhar a maquiagem Que eu tô usando no dia Nos cílios Mas nos cílios, assim Porque eu tô com cílios puxíssimos Então olha só a diferença Quando eu passo O detalhes no olho Olha que lindo que fica Olha a diferença Vocês tão vendo? Ele, é como se ele Desse um Esqueci a palavra Mas, tipo, enfatizasse aquilo que você Gostaria Os olhos Se você tem um olho claro Fica lindo Detalhes Sobrancelha, boca Enfim, o que você quiser Normalmente faço nos olhos E um pouquinho no cabelo também Detalhes pronto Agora a gente vai em branquear Que é o primeiro ali, ó O segundo, desculpa O branquear eu gosto de vir no cabelo Né? Porque a gente é loira E quer deixar um pouquinho mais lojozinho o cabelo Então eu passo um pouquinho no cabelo Nos olhos também Às vezes o olho tá meio vermelhinho Você passa e dá uma branqueadinha assim no olho Sem muito... Também muito E se você quiser, tipo, passar no fundo da sua foto Pra branquear, assim, o fundo Vou passar de qualquer jeito pra vocês verem Mas, ó Como ele dá uma branqueadinha no fundo também Sabe? Então fica legal No FaceTune também vocês podem, tipo, reformar Que é modificar e tal Eu não uso isso aqui Normalmente As pessoas usam pra, tipo, photoshopar a sua barriga Enfim Não é legal, gente Eu já não indico E também tem filtros de luz É... Tem filtros normais, assim De foto, textura Bem legal Dá pra você usar bastante coisa aqui do FaceTune Eu normalmente não uso os filtros, tá? Eu uso os filtros do Instagram Pra selfie Então assim, pra mim A minha selfie no FaceTune já tá pronta Eu vou lá Salvo No rolo de câmera Vou para o meu Instagram Abro a minha selfie E daí lá no Insta Eu vejo, assim, se tem algum filtro legal Que eu vejo aqui Ficou legal na foto Ou eu mesmo vou Ali nas configurações Ajusta o brilho da foto Um pouquinho de contraste Aumenta a saturação Um pouco só, né? E eu gosto muito de aumentar a nitidez também Porque deixa a foto mais nítida E é basicamente isso, gente Minha selfie já estaria pronta Se eu fosse postar ela Tá? Bom, vamos para o próximo aplicativo Agora eu vou mostrar pra vocês O Split Peek Esse aplicativo é pra aquelas fotos Que eu faço de Normalmente de look do dia Ou enfim Quando você quer tirar foto Na frente do espelho Você coloca duas fotos Sem aquela divisão no meio Esfumada, assim, no meio Que parece que é No mesmo ambiente Vocês vão entender? Então o que eu faço? Eu abro aqui O... O Split Peek E eu vou abrir minha foto Sei lá, vou pegar essa foto aqui, ó Vou pegar duas fotos iguais Pra vocês verem Como é que ficaria Aí eu dou um OK Vou lá Clico na última Nessas barrinhas aqui Eu coloco um por um Que é pro Instagram, né? Que a foto fica quadrada Aí olha, vocês vão ver Que ele... Ui! Não, não é isso Ele tira a divisão do meio da foto Estão vendo? Aí vocês podem arrumar a foto Pra ela Como se Você tivesse no mesmo ambiente, sabe? Sem aquela divisão Olha a diferença Então eu uso muito esse aplicativo Assim Quase todas as minhas fotos de look Eu uso esse aplicativo Porque ele, enfim Deja fotos incríveis Dá pra você fazer vários tipos de montagem, sabe? Sem tirar essa divisão no meio Acho que fica bem legal O próximo aplicativo É o PixArt Ele é um aplicativo que você pode fazer Muitas coisas na sua foto Você pode fazer montagens Você pode escrever na foto Enfim Dá pra fazer muitas coisas legais Vou pegar uma foto aqui De corpo todo Então tá Peguei essa foto aqui Você pode fazer várias coisas Durante a sua foto Você pode colocar borda Você pode fazer aqueles... Sabe aqueles square? Esse tipo... Esse quadradinho Que tava super na moda Antigamente no Instagram Que é... Você ajusta assim A foto de acordo com o que você quer E tal O que eu gosto de... É nesse segundo aqui Chamado Effect Ele... Eu gosto de desfocar Ou o fundo da foto Ou mudar a cor do fundo da foto Então aqui tem vários tipos de filtros Que vocês podem aplicar na sua foto São filtros bem legais Inclusive Eu gosto de vir aqui no segundo blur Tá Que é o efeito de desfocar o fundo da sua foto Então... É... Vocês viram que desfocou tudo, né? Aí você fala Não, eu quero só o fundo Aí você vai lá em cima Naquele pincelzinho Clica na bolinha Escolhe o tamanho assim Da borrachinha que você quer E você vai apagar você Né? É óbvio que depois você faz tipo Com uma super precisão isso, né? Não vai fazer Igual eu Igual uma louca Mas ele desfoca assim Bem o fundo de uma foto Às vezes, sei lá Se tirou uma foto Apareceu uma pessoa Que você não queria Aí você vai lá E desfoca o fundo da foto Fica super legal Ou outro efeito Que eu gosto muito É... Nesse pop art aqui Eu gosto desse efeito colorido Degrade Eu acho que fica muito legal Dá pra fazer umas montagens Bem diferentes E da mesma forma Que é o aplicativo O do blur lá Pra desfocar É a mesma forma Você vem Daí você apaga Tipo É... O que você não quer Que fique nesse efeito, né? Então eu vou me apagar aqui E eu quero só o fundo E daí ele fica assim Um fundo degradê bem legal Fica bem... Bem show E outra coisa Que eu gosto de fazer É mudar Algum tom da foto Então por exemplo Eu quero deixar Essa foto Com o tom A árvore com o tom Rosa Que eu sempre gosto De deixar assim Aí eu vou lá embaixo Em colors E olha só Como fica legal Fica muito show Esse fundo colorido Eu acho que fica Bem divertido E é isso Basicamente Esse aplicativo Que eu faço O último aplicativo É um que eu quase não uso Mas de vez em quando eu uso Sabe? Depende muito da foto Que é o ViscoCam Então Ele é um aplicativo de filtros Ele tem uns filtros mais gringos Sabe? Tipo Dá pra fazer uns filtros bem legais Na sua foto Só que É como eu falei Tudo depende da foto Sabe? Aí você pode acrescentar Filtro de foto Eu tinha vários filtros Comprados no meu outro celular Que sumiram Quando eu baixei pra esse É legal você ter É um aplicativo Assim Show Mas digamos Que não é o que eu mais uso Sabe? Então é isso Gente Espero muito Que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Da dica de hoje Dos meus aplicativos Gente Dá bastante gostei Nesse vídeo Porque foi sofrido Pra gravar Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se você gostou Deixe seu like aqui embaixo Deixe aqui nos comentários Qual o aplicativo de foto Que você gosta de usar Dá dicas pra gente Pra gente compartilhar Dicas é sempre bom Me siga lá no meu Instagram Também Se você não me segue Tem várias fotinhos por lá Então não deixa de me seguir Um beijo E tchau